E aí, agora, eu vou aproveitar o gancho dessa resposta pra já puxar. Pra vocês, a exposição, ela foi sempre benéfica ou vocês já experimentaram a parte negativa dessa exposição? Chegaram a pegar algum caso ali onde talvez a exposição acabou trazendo... A visibilidade traz tudo, né? Coisa boa é coisa ruim. Tipo, eu quis também mencionar sobre esse negócio de o carro não fica como um carro que não foi batido. Porque parece que o cara quer... Teve um cliente que eu falei, meu, você quer esconder de alguém que o carro foi batido? Não tem como, o carro foi batido, foi batido. Ele foi bem reparado. Agora existe o bom reparo e o mau reparo, né? E a gente encontra cada coisa dos carros que vão lá e fala, se o carro saísse da oficina assim, o cara matava nós aqui. E a gente procura fazer um serviço de qualidade e tal, mas a gente levanta e fala, ó, Tony Mac faz um carro que não dá pra perceber que foi batido, isso não tem como esconder. Não tem como deixar de mostrar algum vestígio de reparo. E aí tem a história dessas cautelares também que, como o Guilherme falou, condena o carro, faz uma reprova, é, reprova do quê? Entendeu? Eu entendo que é uma reprova da originalidade do carro, mas não que é um serviço que, pelo fato do carro tá reprovado, ele, ele, ele tá condenado a não ser mais utilizado, entendeu? E tem gente que acha isso. O carro quando é reprovado, tá reprovado, o meu carro tá reprovado. Tinha que dar PT. Isso não tem nada a ver com essa história, uma coisa com a outra, entendeu? O carro tá reprovado pelo fato dele ter sido, não, ele não tá mais original. Trocou uma peça soldada do carro. Qualquer carro que troca uma peça soldada, ele é reprovado numa cautelar. Arrumando na Tonimec, arrumando no Japão, na China, na... Na concessionária. Na concessionária, em qualquer lugar. Ele é reprovado porque foi trocado uma peça que é soldada, ou seja, a carroceria, ela não tá mais 100% original, foi trocado uma peça soldada. Ela é a peça original, foi feita a soda, no lugar certo e tudo mais. Mas ele é reprovado por conta disso, não que o serviço está reprovado e condenam o carro, os caras querem PT. É que o mercado instituiu isso e o carro reprovado, os caras desvalorizam 20%, 30% do valor do carro. Mas isso que eu ia te dizer, daí, voltando, é algo que quando você vai escolher, vamos botar agora no outro lado, quando você vai escolher um carro pra você comprar, é algo que você simplesmente desconsidera, eu não ligo, você liga. Vamos falar, eu vou fazer até pergunta pra galera que tá no chat, tem 1.300 pessoas, 1.400, você vai comprar um carro, o carro tem um histórico de que bateu o painel traseiro, ou se não o carro foi pintado inteiro, a minha Subaru, era bege e eu pintei de azul, eu troquei o teto do carro. Não, tudo bem. Tá, mas isso... Estamos falando, por exemplo, do picanto que passou por uma pintura inteira, que eu escolhi fazer. Certo. Eu escolhi fazer. Tá, tá. Mas, digamos que você vai lá e vai comprar, porque tem que ter o outro lado da moeda também. Você vai lá e vai comprar um carro, que sinceramente você compra por aquilo que você vê. Certo. Isso aí a gente tem que dizer. Mas, tu vai lá comprar e aí o cara vai lá e fala, esses dias eu tava com um amigo que foi lá, tava vendendo um carro, não vou falar qual carro que é, mas era um carro pouquíssimos no Brasil e tal, caramba. Íntegro, impecável, pode comprar aqui, pumba. Mas o carro é zero. Preço legal, até cogitei pegar pra mim. Tá. Aí, quando ele pegou e foi, ele nem ele sabia. Quando foi ver, ele vendeu o carro, o cara que comprou, o carro tinha trocado o frente, o caralho, porretou o poste. É um carro, é um Mustang, o Chalbão. E aí, quer dizer, o cara tá te vendendo algo que, em teoria, nunca colidiu. E aí você, através do serviço da vistoria, você descobre que sim, houve uma colisão. Aí é legal. Aí entra o caso que você falou assim, olha, tem o bom reparo e o mau reparo. E aí vai dar sinceridade quem tá vendendo. Exato. Ó, meu carro é 100% original. E não é? E o carro não é? Aí é mancada, né, meu? Aí eu vou te falar, isso não é... Isso, eu não tenho, eu sou horrível, assim, pra ver se o carro bateu, eu não entendo disso. Eu olho, ah, os caras que entendem lá, olha, essa porta foi pintada, isso aqui não sei o quê, eu bato o olho pra mim, o carro é preto, tá preto. Tipo, eu não sei se esse preto é mais preto que o outro preto. Então, que a vistoria é legal ela mostrar, né, porque realmente muita gente antes disso era enganada, porque essa história que o Gui falou, meu carro nunca bateu e chegou lá, já tinha sido um monte de serviço feito no carro. Agora, o fato de o carro ter sido reparado, bem reparado, e o cara não quer o carro, desvaloreça o carro do cara em 30% porque trocou uma lateral do carro? Aí é sacanagem. Aí é sacanagem, né? Assim, trocar por causa disso? Não, mas aí eu acho que deveria entrar, botando um pouco mais de caroço nesse angu ali, deveriam entrar outros parâmetros. Exato, que é isso que não entra. Cara, que aí é o que eu acho legal, porque, bom, digamos, por que que eu acho que talvez a vistoria seja legal? O cara foi lá e bagaçou, ele pegou uma BMW, subiu as guias e tal, blam, pum. O ponto de fixação das bandejas andou. O que é que vai acontecer? Esse carro nunca mais vai conseguir ter um alinhamento satisfatório dentro dos padrões de fábrica, certo? E isso não é visto na vistoria. A roda, isso aí não é visto, mas quando você toma um, quando você já sabe que o carro tomou um porradão, se você faz na vistoria, você levanta o carro e você já vê que lá embaixo tem alguma coisa estranha. Você bota numa máquina de alinhamento, posteriormente a saber disso, e aí você entende o porquê que o carro não dá mais tanto alinhamento. Mas tudo começou pela vistoria. Eu acho que talvez seria muito mais o caso, em vez de não ter a vistoria e foda-se, e ah, reprova, reprova, de repente de dentro da vistoria existir mais indicadores. Posso levantar a mão? A Tonimec faz isso. Posso levantar a mão? Vende o peixe, vende o peixe aí. Existe a vistoria cautelar hoje no mercado, cada empresa tem a sua, tem algumas empresas que tem uma vistoria mais profunda, a outra tem umas vistoria mais rasa, e daí eu falei, eu pensei o seguinte, falei, meu, eu não vou ficar brincando com vistoria, eu vou criar uma metodologia da minha vistoria. Eu criei a vistoria pré-compra da Tonimec, onde a gente analisa a estrutura do carro, repintura do carro, que sinceramente eu não acho nem um pouco importante a questão da repintura do carro. Eu já vi muito carro ser reprovado porque repintou uma peça e tal, não sei o que, pra mim pouco importa. Essa pintura tá bonita? Mas análise mecânica do carro, quando eu digo mecânica, é levantar o carro no elevador, é dar uma olhada em roda amassada, roda trincada, protetor de cárter, se o carro teve uma porrada por baixo, faço uma leitura com scanner, coloco o carro pra bater lá no ruído de carro, pra ver como é que tá amortecedor e tudo. Isso é uma análise muito mais profunda que a gente faz no carro, a gente vende esse serviço, por que que a gente vende isso? Porque a empresa de vistoria hoje não vende. Ela tá preocupada em mostrar, não, essa peça foi repintada, então tem que reprovar o carro. Isso eu acho uma sacanagem, até porque quando acontece um problema de um carro ter sido reprovado, a bomba estoura na oficina. O cara volta na oficina puto da vida. Meu, vocês ferraram meu carro. Teve um HB20 de um cliente que a gente trocou uma lateral. Não sei se ele era segurado, terceiro, o que que era. Mas ele levou o carro na oficina e falou, ó, meu carro não tá passando na cautelar. Isso foi antes da gente entender tudo como é que funcionava. Aí o Marcel foi numa empresa de vistoria. Foi em quatro. Nem, nem, chegou em algumas vezes, nem fez a vistoria. Ele só perguntou, ó, o carro trocou a lateral. Ele vai ser aprovado na cautelar? Ele falou, de maneira nenhuma. Ele vai ser reprovado na cautelar. Mexeu nos pontos robóticos, pontos robóticos, é a solda, que eu te falei. O que que solda na fábrica é o robô, solda robótica. E quem solda na oficina é um equipamento, mas quem manuseia é uma pessoa. Mexeram nos pontos robóticos, sim, foi trocado a lateral, o carro não vai ser aprovado. O cara nem olhou o carro. Sabe o que falaram pro cliente? O que que significa o meu carro ser reprovado porque ele trocou a lateral? Ah, porque enquanto você estiver rodando com o carro, a lateral do carro pode cair. A lateral pode cair, você acredita? Olha o nível dos caras que trabalham, tem caras que conhecem... É que tem primeiro que a lateral pode cair também. Não, mas eu acho que não. Olha, fica ruim, fica... Eu tô aqui, ó... O Ricardinho, você já viu alguma lateral cair? Eu já vi coisa. Mas você já viu? Aquele carrinho que a frente é 2011 e a traseira é 2014? Tá bom, mas caiu. Mas caiu. Não caiu o bagulho, cortar no meio? Não, peraí, mas o cara trocou uma caixa traseira. Você tá falando até de um vídeo de uma fórmula XPTO, que o cara com um golzinho Interlagos, no final da recta perdeu o freio, bateu, descolou a traseira do carro. Aí o cara fez um reparo que muita gente até pergunta pra mim, Gui, por que que você não faz vídeo igual os chinês? Igual os russos arrumando o carro, cortando o carro no meio? Por legislação, peraí. Mas tem, mas não é a Tony Mac. Não. Tem quem faça. Mas deixa eu explicar uma coisa. Por legislação no Brasil, você não pode fazer um reparo desse. Você também não pode turbinar carro. Mas eu sigo a legislação, eu não turbino o carro. Não. E nem troco uma caixa traseira. Eu também sigo a legislação, meus carros turbinados não andam em via pública. Aí, tá vendo? Mas eu também não... Mas eu não... Me perdi até. Olha lá. É, 8 e 7, galera. Olha lá. Mas a questão do reprova em vistoria cautelar acabou virando um negócio, acabou virando um mercado. Eu entendo que às vezes, talvez a ideia seja muito boa, mas algumas pessoas usam isso pro bem e algumas pessoas usam pro mal. É igual o Ítalo comentou aqui no chat. O lance é que pra ambos os lados existe muita picaretagem. Sim. Né? É que isso... E pra eu que sou um leigo, o cara me apresenta um carro que era zero, eu ia pegar aquele carro e eu ia achar que aquele carro era zero, impecável e tudo mais. Não que eu ache que é uma grande coisa aquele carro, sei lá, 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 impecável e tudo mais. Mas uma vistoria dessas me ajudaria a descobrir aquele Shelby lá que o cara tava... Porque o lance não é o cara me enganar que, ah, o carro bateu e eu arrumei. É só ele falar. O lance é que se o cara mentiu que aquela porra lá bateu, imagina o que mais ele não pode tá mentindo. E no caso não era o caso porque meu amigo também não sabia, porque ele acreditou num cara que vendeu pra ele assim. Ricardinho, por isso que a metodologia que eu criei, você não tem a prova ou reprova. Você tem um raio-x completo do carro que vai dizer qual que é o real estado do carro. Tanto que eu tenho ela como vistoria pré-compra e eu tenho ela também como vistoria pós-serviço. Por quê? Você bateu o picanto, levou pra mim na Tonimec e tem que trocar um painel traseiro. Numa cautelar o carro vai ser reprovado. Eu faço uma vistoria desse carro onde eu mostro tudo como estava antes, como ficou depois e te mostro tudo isso documentado como foi feito. Quantas fotos bate do... São mais de cem fotos que a gente faz numa vistoria mostrando todas... Mostra motores, bate de suspensão... A suspensão, freio... E daí vai de você. Ah, eu vou vender meu picanto. Olha aqui, o carro foi batido, mas ele foi reparado dessa forma. Você tem que ser um cara honesto. E ao meu ver, aí eu vou falar a opinião minha. O Marcel até discorda. A gente não concorda nem com o carro fazer o quê? O Marcel até discorda. Um carro pra mim que foi batido e foi bem reparado, pra mim tem o mesmo valor de um carro que nunca foi batido. O que muito mais importa é a condição atual do carro. Vamos falar de um carro ano 2010. Um carro 2010 com uma baixa quilometragem, todo original, vale a mesma coisa de um carro 2010 com baixa quilometragem que foi trocado no painel traseiro. Eu não concordo que um carro tem que desvalorizar porque trocou uma peça estrutural do carro. Desde que o reparo foi bem feito, que você foi uma pessoa sincera, falou que tudo aconteceu. Honestidade, amigão, não tem... O combinado não sai caro pra ninguém. Agora, pô, você pega um carro novo. Um carro 2020, como o Rafael tava vendendo. Trocou um painel traseiro, uma BMW do 2020, feito na concessionária. Tavam depreciando o carro do carro em 30%, 40%. Um carro com 15 mil quilômetros. Isso é uma sacanagem. Eu acho isso uma sacanagem. Qual o sentido disso, mano? É que aí, aquele negócio, os bons pagam pelos ruins. Sim. Porque aí, o cara que vai lá e leva... Porque, pô, beleza, vamos botar lá. Esse reparo lá, o cara podia fazer, independente do valor, mas ele podia fazer numa oficina que segue todos os processos e o procedimento e o buy the book, que realmente tem que ser feito numa reparação, ou ele pode pagar ali 15% do que essa oficina aqui cobra pra fazer no tião. E isso tanto vale pra vocês, quanto também vale pra remap, quanto também vale pra tudo, né? E aí, evidentemente, os dois vão dar reprovado igualmente. Isso aí eu acho que é um troço que realmente dói. Dói. Mas se não tivesse o tião fazendo coisa por baixo dos panos, que não poderia, que não segue o processo de reparação adequado, não tinha pra que ter essa depreciação. E aí é aquele caso que, infelizmente, os bons, o cara que fez na concessionária o reparo, acaba pagando por causa de meia dúvida. E eu vou te falar que a culpa não é nem do tião. A culpa não é nem do tião. Sabe de quem é a culpa? Daquele cara que fala o seguinte, meu, depois eu vou conseguir... O reparo vai ficar imperceptível. Eu vou conseguir vender o carro como se ele não tivesse nada? Tipo, o cara que tá levando o carro pra arrumar, ele já quer pensar em dar um nó em quem ele vai vender o carro. Isso é uma sacanagem. Por isso que eu sou de acordo com as empresas de vistoria. Eu não sou contra. Eu só acho que a metodologia que eles usam pra aprovar ou reprovar tá errada. Eu acho que eles tinham que fazer uma análise muito mais profunda. Mas eles salvam muita gente. Não podia ser zero, não podia ser binário. Exatamente. Tinha que ser ali... Ó, o teu carro tem isso, 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 isso... Decide você. Você quer comprar o carro? Exatamente. Tem todos esses detalhes, mas tá tudo alinhado com a fábrica. Ó, quem for comprar a minha força, eu já vou deixar de antemão aqui, que a Forster ficando finalizada, eu vou colocar ela pra venda. Então, vou vender minha Forster. É um carro ano 2000, nunca foi batido. Mas eu troquei o teto do carro. Por quê? Eu queria um tetão solar enorme, e eu troquei o teto do carro. Vai desvalorizar porque eu troquei o teto do carro? Pois é, mas aí é que tá. Eu acho que, logicamente, a gente tá falando de um mercado aonde nós somos pessoas, e acredito que grande parte das quase 1.500 pessoas que nos estão vendo aqui ao vivo agora, são pessoas intelectualmente bem informadas sobre o meio automotivo. Mas pra quem não entende nada... Mas faz... Aquilo ali é um norte. Porque, pô, eu vou... Os meus carros... Eu vendo pouco carro, vendi pouquíssimas vezes carro na minha vida. Mas assim... Você só compra. Eu gosto de comprar. Eu não gosto muito de vender, não. Mas... Mas eu sempre falei, ó, é assim, 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 assado. Acabou. E, normalmente, eu não sou um mau vendedor de carros. Até porque eu sempre fui o cara que fui sacaneado quando eu comprei carro dos outros. Você já comprou com a Brito. Não, compra e o troço já é ruim, já vem com o motor zoado. E aí você descobre que o cara já tinha passado em oficina, já tinha... Você também não liga muito pra isso, né, Ricardinho? Qual o problema do carro? Você comprar e o carro trocar na lateral. Não. Sem problema. É assim, não que eu ligue. Mas o problema, normalmente, pra mim, é que eu já peguei carro. Não, o carro é inteiro e lindo de lata. Lindo, lindo. Aí você vai ver o carro não dá alinhamento. E aí? Eu não fiz a vistoria. Comprei o carro. Mas a vistoria não pega isso também. Lógico que pega. A vistoria cautelar do mercado? Lógico que pega. Não, deixa ele terminar. Lógico que pega. A longarina tava torta. A vistoria não pega isso. A vistoria não pega. Eles não vão olhar que o carro foi todo repintado? Eles vão olhar de uma forma superficial. Mas ele não pega que foi repintado? Não. Que foi repintado, pega. Mas você falou que tava boa de lata, pô. O carro tava lindo. Mas aí o cara vai falar, o carro tá lindo, mas esse carro não foi um carro que, ah, essa peça aqui é o prata original, esse aqui não é o original. Aí eu já ia pegar e ia falar, porra, então peraí. Aí eu já ia pegar e ia olhar que a roda tava mais pra trás numa caixa de roda e tava mais pra frente na outra. Aí sim. Só que eu peguei e fiquei, eu sou leigo nisso. Eu sou leigo. É que vocês trabalham com isso. Então talvez a gente esqueça que, cara, a maioria das pessoas, inclusive, são leigas e não especialistas. Então pra mim, nesse caso, me ajudaria pra caramba o fato de eu ter tido ali uma vistoria nesse caso. Porque aquele carro tava torto. Ok. Mas essa vistoria, ela tem que aprovar ou reprovar? Ou ela simplesmente poderia falar pra você? Ricardo, você tá querendo... Não, quem aprova ou reprova sou eu que faço o pix, caramba, porra. É isso aí, ó. É isso aí. Pronto. Definiu tudo. Porque você podia pegar o carro e a vistoria de falar, ó, Ricardo, seu Ricardo, o senhor tá comprando um carro que a longarina tá torta, que o carro foi inteiro repintado, bababã. Você decide. Você quer comprar ou não quer? Beleza. Eu, um carro... Outro dia chegou uma... Como é que chama? Aquela que tem motor reme, o caramba. É uma... Não é a journey. Reme é a... É a Dodge. É a Dodge o quê? SRT8. SRT8. Ah, Cherokee, Cherokee. É, uma Cherokee SRT8. O cara comprou uma SRT8, tava usando já uns dois, três anos, aí ele foi vender. Quando ele foi vender, ele descobriu que a frente do carro foi trocada. Aí ele levou lá na oficina, porque ele vende falar de vistoria e tal, não sei o quê. Eu quase comprei o carro do cara. Eu não ligo que a frente foi trocada. Qual é o problema? Qual que é o preço? O preço tá legal? Tá de acordo? Eu compro o carro de você. Pô, é uma SRT8, caralho. E não é blindada. Puta, carro divertido pra caramba. Não é. Ah, o carro não foi bem feito e tal. Tudo bem. Eu arrumo. Eu reparo o reparo. Puta, esse parafuso aqui não é original. Porra, mano. É sério, velho. É. Não, assim, eu entendo. E, novamente, é que aí, por exemplo, igual o ADG falou lá. É igual você... Pô, vocês hoje têm uma oficina que tem um padrão de qualidade satisfatório. Pô, igual quem leva carro lá no ADG. Pô, o ADG não põe tampa a placa nos carros. Ele fala, a maioria dos meus clientes aqui, inclusive... Gostam até que o carro apareça. Gostam de que o carro apareça, porque você sabe que tá sendo reparado. Quem faz um reparo, por exemplo, numa oficina, por exemplo, você tá... Pra não falar, Tony Mac, porque vocês estão aqui na minha frente. Vamos falar, pô, levei na Frison. Bom, pô, é uma qualidade que a gente sabe que é um troço de altíssima qualidade que segue todos os processos e procedimentos que têm que ser seguidos ali. Então, você, obviamente, que você fala que você faz uma revisão ali numa oficina. Eu acho que isso, mais do que um laudo cautelar, é você procurar histórico da coisa. Isso valoriza. Valoriza, claro que valoriza, pô. Tem gente que anuncia carro hoje... Contando toda a história do carro. Contando que, ó... Não, até o pessoal, quando vai falar de restauração, não é um carro padrão by Danny ou feito no Tony Mac.